Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e dessa vez para fazer uma maquiagem um pouquinho mais diferente. No vídeo de hoje eu fiz essa maquiagem que é uma maquiagem inspirada no pastel goth, não sei se estou falando certo, mas é tipo um goth com pastel assim. Eu sempre achei lindo esse estilo, então hoje eu resolvi tentar uma coisa meio parecida. Essa blusa que eu estou usando eu recebi da Dresslink, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Esse colar aqui eu recebi da aya.com.br, o link também vai estar na descrição do vídeo. Essa coroa de flores eu fiz, só que eu ainda não ensinei vocês a fazer, mas em breve irei ensinar. A paleta de maquiagens que eu usei eu recebi da loja Dixmall. E por fim, essa peruca aqui maravilhosa eu recebi da loja Abhair. Eu estou apaixonada por ela, é o primeiro vídeo que eu estou gravando com ela, eu recebi ela faz uns dois dias. Ela é roxa, que vai ficando rosa assim, que vai se transformando em negra de rosa. Ela é maravilhosa e gente, ela é diferente de todas as outras perucas que eu tenho, porque ela é super macia e ela não embola. Olha isso, você pega assim ó, a escova desce e não embola. Ela é muito boa essa peruca. E ela também tem bastante movimento, vocês podem ver, ela tem bastante movimento. E foi isso que eu usei, pelo que eu me lembro aqui, foi isso que eu usei. Mas no decorrer do vídeo vocês vão vendo as coisas e estará tudo na descrição. Mais uma coisinha pessoinhas, eu tenho aqui códigos promocionais para vocês. Se vocês usarem o código especial Narumi A15, vocês vão conseguir 15% de desconto em qualquer produto da loja Abhair. Já se vocês usarem o código YTCOS30, vocês vão conseguir 30% de desconto nas perucas de Halloween, apenas nas perucas de Halloween. Eu não sei se dá para usar os dois códigos ao mesmo tempo, mas se der, vão lá e usem, olha, sejam espertos, vejam que vocês conseguem um monte de desconto. Espero que vocês gostem da maquiagem, não esquece de dar um joinha, adicionar o seu favorito e se inscrever no meu canal, viu? Um grande abraço para vocês e curta a maquiagem! Um grande abraço para vocês! 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 Um grande abraço para vocês!